A expedição Araguaia Cidadão A expedição Araguaia Cidadão chegou ao fim nesta terça-feira em Pontal do Araguaia. Foram dois dias de atendimento a milhares de moradores de Pontal do Araguaia, Barra do Gaças e Aragaças. Esta última em Goiás. E foi dia também de sensibilização ecológica. Um grupo de caiaquistas subiu e desceu o Rio Araguaia, realizando a limpeza das margens do rio. Mas, chegando ao final desta expedição, é hora de avaliar como foi a experiência. Foi muito importante a participação do povo estar aqui. Agradecer o Tribunal de Justiça, através do Dr. Antônio Dizer, que está trazendo esse trabalho para nós. Agradecer a todas as nossas equipes aqui. Foi de muita valia, porque muitas pessoas que não teriam condições de tirar um documento, estão tirando gratuitamente, como foi o casamento ontem. Acredito que a população, a equipe muito poesa, os parceiros muito solidários em aquilo que nós fizemos, acreditaram. E o resultado para o Tribunal de Justiça também, extremamente positivo.